Abertura Ser top on hat Diga Tenha uma rotina matinal Tome café da manhã Escove os dentes Agora um banho E comece o dia bem contente Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Tome seu café Escove os dentes E se arrume direitinho Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Olha quem vem ali James que não para de sorrir Ele tem uma rotina matinal Por isso que está sensacional Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Qual é sua rotina Carvão novo Lave as rodas E se arrume direitinho Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Quando acorda Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Quando acorda Diga o que você faz Qual é sua rotina Qual é sua rotina Qual é sua rotina Qual é sua rotina Quando acorda